Isso quer dizer o que? Que ele já não estava cumprindo as ex-dizentes, as ex-dizem, ele não estava cumprindo as ex-dizem É, a TV segue nos proporcionando momentos memoráveis, é cada situação inusitada que é preciso ver duas vezes para poder acreditar Falar uma coisa pro senhor, com toda a franquia, ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hoje a gente vai ver alguns momentos inusitados que passaram ao vivo na televisão É cara, cada presepada maluca que passa ao vivo na TV que a gente nem imagina Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, já sabe, desce aí, clica no joinha pra ajudar o canal e vamos começar O Tenente Castro foi dar uma entrevista, mas acabou em um trava-línguas ao tentar falar a palavra exigência, se liga Isso quer dizer o que? Que ele já não estava cumprindo as ex-dizentes, as ex-dizem Ele não estava cumprindo as ex-dizem Isso quer dizer o que? Que ele não estava cumprindo as ex-dizem Exigências Não, vai sair, tem que sair Isso quer dizer o que? Que ele não estava cumprindo as ex-dizem Chega então E o repórter Lassier Martins, que estava cobrindo uma feira sobre uvas Mas ele acabou encostando no lugar errado ao vivo Aqui do lado, Pederneiras Aqui, por exemplo, tem Ai, ai Ajuda aqui Lassier foi pegar aquela uva e tomou um choque Mas já está passando bem e logo logo já volta a falar pra gente Seguindo as presepadas, se liga no repórter Jandir Martins de Rondonópolis Ele tentou inovar na sua reportagem, mas não deu muito certo O Jandir foi inventar moda e acabou caindo lá embaixo No córrego poluído E o pior, ele precisou mobilizar uma equipe inteira dos bombeiros para resgatá-lo dali Ó, vocês não podem rir dessas coisas não viu gente Isso é errado E tudo isso aí estava rolando ao vivo na TV Pô Jandir, não tinha necessidade nenhuma de se pendurar aí né meu amigão Agora se liga nessa reportagem bem inusitada aqui Um homem foi conduzido aqui para a delegacia Segundo informações No bairro Vila América O mesmo estaria praticando ato sexual Com a sua cadela A polícia militar foi acionada A polícia militar foi acionada no bairro Vila América Segundo informações do boletim de ocorrência Um senhor estaria trancado em sua casa Agora se liga Essa foi disparada a melhor entrevista de futebol que passou ao vivo na TV O que você acha que a equipe precisa fazer assim para o time? Muito obrigado, muito obrigado Tá aí, portanto o nosso querido Alex Na sua primeira participação A jornalista do MGTV acabou xingando e o vídeo claro viralizou Agora o trem gelou aqui P*** que pariu Oi, boa tarde É hoje o início do prazo Desculpa, gente Eu não tinha lembrado qual que era o primeiro assunto Faz tempo que eu fiz essa b****eta Vamos lá Oi? Já essa aqui acabou trupicando ao vivo Por causa do feriado de amanhã Muita gente já começou a deixar Manaus Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Meu Deus, perdão Vamos conversar ao vivo Mentira, não precisava tirar, gente Começando com o jornalista Amaro Que inventou um funk ao vivo no jornal Se liga Trepados Tavam dando um rolé Num carro roubado de boa lá em Cariacica Os moleque na nave De nave Queimando asfalto Eu tô de pós-caiene com som alto De nave O bom de voar Velozes e furiosos É vida louca E o povo de nave Aí o que que aconteceu Povão da região Viu os malucos no caramba Bateram o fio pra polícia Chega a polícia E começa um corre doido Um corre que rolou até Viana Depois de 20 minutos de correria Os de menor tomaram o creio É, o jornalista tem um dom na composição, hein? Outro que lançou uma música ao vivo no jornal Foi o icônico Siqueira Júnior Com uma das músicas mais estouradas do Brasil Eita, coisa linda Maconheiro Maconheiro Essa é pra você, maconheiro El, el, el Todo maconheiro dá o anel El, el, el Todo maconheiro dá o anel Que bom El, el Só vocês, agora só vocês E aí, você conhece algum maconheiro Que vai curtir essa música do Siqueira Júnior? Agora se liga Bebida é um problema bem sério Principalmente se você trabalha na TV Essa jornalista portuguesa que o diga Tânia Laranjo apareceu para gravar a sua reportagem O único problema é que, segundo os telespectadores A mulher estava com todos os sintomas de embriaguez Estão a falar para mim? Eu? Não Estava a falar para outra pessoa O mundo pararam É, meus amigos Ela estava chapadona gravando sua reportagem para a CMTV Que situação complicada, hein Tânia? Mas ao que tudo indica Isso também aconteceu aqui no Brasil Gabi apresentava um top game na TV Mas os telespectadores notaram que nesse dia A Gabi estava, digamos, mais feliz que o normal Se liga Eu olhei para a cara dele e fiz Ela olhou para a minha cara lá Gabi? Aí o farol abriu e eu comecei a andar Ela começou a gritar no meio da rua Correr atrás do meu carro, menino Volta aqui, volta aqui, mulher Volta aqui Eu, tipo, meu Vim trabalhar Eu estava acionada Eu estava muito Acho que ela não estava nem esperando que eu ia fazer isso Mas Eu fui muito engraçada Ela estava Nhaiii 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 Esse ponto, diretor Passou dos 18, eu tô passando o cerol E aí, será que ela estava chapadona ou não? Já aqui, quem roubou a cena na TV Foram os cenários que acabaram se desmontando ao vivo na cabeça dos apresentadores Voltamos a falar da explosão em um navio, plataforma da Petrobras Opa! Programa ao vivo é assim Participe porque eu participo, não perco a esperança jamais Se achou essa inusitada, se liga no que aconteceu na Globo O evento é dirigido aos médicos e começa às 8 horas da manhã As inscri... Mas vamos que tem mais, ó Isso aconteceu ao vivo lá em Portugal A apresentadora foi bem profissional e se manteve tranquila e continuou o programa Agora se liga, um apresentador acabou perdendo sua dentadura ao vivo no programa E ficou meio complicado pra ele continuar falando O pessoal do interior continua ouvindo Nós não vamos abrir pra gente ficar na maca, pra gente ficar sem alimentação Pra gente ficar jogado nos corredores Então me parece que tá... Eu pensaria outra frase aí, prefeito Foi a questão que ele colocou que jamais colocará a culpa nos médicos Não foi intervalo comercial, já já nós voltamos com agora Vai ter que ver também o Detran Mas e que tal ladrão que veio do além e fala uma língua que ninguém consegue entender Uri- sparagasu-sharagabas, Urica-sar-sure-shar-nam Hoje vocês vão ver lá dentro da cadeia o que eu vou fazer com vocês, Zé Jão. Hoje nós vamos brincar lá dentro. Espera tudo lá. O que significa tudo isso que você falou? Tudo isso eu estou traduzindo. O que eu estou falando eu estou traduzindo. Mas o que significa? Você falou tudo em termos, em códigos, aí ninguém vai entender nada. Então essa é a língua de Javá, nosso Deus. Você é Deus? Eu sou Zeus, luz, para salvar aqueles que creem no meu nome. Alguém aí conseguiu entender alguma coisa? Já esse jovem foi pego após causar um acidente na contramão. Mas ele pelo menos foi sincero, se liga. Você caiu com a moto, o porquê? Eu caí com a moto, coisa nenhuma. Eu vi subir na contramão, cara, o cara veio me fechando, cara. E eu ia fazer o quê? O cara errado, né? O cara estava errado. E você na contramão? Estava, cara. O cara até estava, tinha que cair. Pois é, agora o cara veio me fechando no meu lado e eu estava errado. E você certinho? Sabe, cara? Sim. Usando capacete? Capacete e tudo mais. E o meu colega que estava na minha garupa, cara. Ainda bem que você não bebeu. E não bebeu? Eu não vou mentir para você, não. Eu bebi, cara. Eu bebi, só que ele não foi atrás dos caras, não. Só foi atrás de mim, só. O cara é errado. Você na contramão, alcoolizado, o cara bate em você. Foi, foi, rapaz. Foi mesmo, hein? É cada coisa que a gente vê, cara. Nesse ao vivo aqui, um repórter estava cobrindo uma matéria sobre uma rua onde acontecem enchentes. Mas enquanto entrevistava, algo bem comum aconteceu. Uma curiosa que saiu para ver a reportagem acabou ficando presa no portão eletrônico da sua própria casa. Se liga. Boa tarde. Eu creio não, eu tenho a certeza, já faz dois anos que... Dois anos. Que... Dois anos, já? É, dois anos. Olha aqui pra gente, tem uma senhora que estava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático. O pessoal foi ajudar. Pode falar. Viu? É... É, meu parceiro. Ela ficou presa no portão e precisaram abrir para salvar a mulher. E o seu Antônio, que foi parado em uma blitz da Lei Seca. Não dirijo bêbado, nunca. Eu apelo... Ontem que eu bebi. Ele tá dormindo, vocês vieram de alguma festa? Ah, eu tô dormindo, não tem nada a ver com isso, né? Você vieram de alguma festa? Não, nada a ver. Mesmo afirmando que não bebeu, ele comprou uma Coca-Cola, pra aliviar o efeito da cana brava. E olha aí, seu Antônio apelou, agora eu tô tomando dois litros de Coca-Cola, seu Antônio. É, porque eu quero ficar livre do bafômetro. Esse bafômetro, meu, tá livre. Tô fora. Coca-Cola apaga o álcool? Tira o efeito do álcool, Coca-Cola? Sei lá. Eu vou prender agora. Eu sou novo ainda pra prender. Então eu vou tentar burlar. É, meu amigo. Mesmo com as tentativas do seu Antônio, o bafômetro acusou. Deu ruim pro seu Antônio, hein? Você conhece o repórter polícia? Ele estava cobrindo uma matéria divertida e descontraída em um açude. Até que encontrou um balanço na árvore e inventou de se balançar. É, o repórter polícia acabou indo entrevistar os peixes no fundo do assunto. Agora ele, Ronaldinho Gaúcho. O rei dos rolês aleatórios e das paqueras. Após um jogo no Dia Internacional da Mulher, o atleta que fez um gol foi entrevistado por um repórter. O cara não perde tempo. E o homem não para por aí. É atacante dentro e fora de campo. Se liga na outra entrevista. Agora, se tiver essa vitória, se tiver o gol, pelo menos festa no sábado à noite para a torcida, tem, né, Ronaldinho? Para você também, se quiser. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Quer me convidar para algum lugar, não é possível. É, o homem realmente não perde tempo. E que tal esse co-apresentador esportivo que acabou caindo no gemidão do zap ao vivo? Imagina a vergonha que esse camarada não ficou. Já no Giro do Norte, a jornalista passava notícia. Mas alguém por trás das câmeras acabou tropeçando e caindo. Todos passam bem e não houve registro de vítimas fatais. Os agentes penitenciários do Estado decidiram na noite de ontem paralisar, desculpa, paralisar a categoria, desculpa, paralisar a categoria na próxima segunda-feira. A medida foi... A medida foi tomada durante a Assembleia, desculpa. Difícil se concentrar, hein, depois de ter visto o colega caindo atrás das câmeras. Essa outra repórter aqui acabou causando muita polêmica com o seu decotão. Segundo as pessoas, a repórter Jenny acabou apelando demais para chamar a atenção dos telespectadores. Mas parece que a ideia deu muito certo. O programa dela se tornou um sucesso, já que a maioria do público adorou a ideia. Será por que o programa foi um sucesso, hein? E aí, qual a sua opinião? Ela exagerou ao mostrar mais do que deveria? Ou tá tudo certo? Para finalizar, vamos à previsão do tempo com a Jurisclade. Cara, eu confesso pra vocês que esse final aí me pegou, mano. Coitada dessa mulher que caiu aí. Mas e aí, galera? Escreve aí nos comentários qual dessas reportagens, em sua opinião, foi a mais top de todas. Fica até difícil escolher, né, cara? Foram tantos momentos embaraçosos aí, tanta situação incomum, que, cara, fica difícil escolher. Mas escreve aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero todos vocês em nossa próxima curiosidade. Grande abraço, aquele beijão do tio Nathan e valeu!